No Brasil, em 2022, existiam 281 mil pessoas em situação de rua. Na região norte, esse número era de 18 mil. São homens e mulheres vivendo de uma forma desumana e entregues ao mundo das drogas. E a partir de hoje, você acompanha histórias de pessoas que buscam retomar suas vidas depois de anos consumindo entorpecentes. Agora, você assiste A Vida Após o Vício. A Vida Após o Vídeo Sou do Rio de Janeiro, sou criado em Copacabana, Ipanema. Meu pai é militar do exército, paraquedista. E eu conheci a droga na praia. Primeiro, maconha. Daí foi a porta de entrada. Nunca bebi, mas sempre fui uma pessoa compulsiva em droga. Dois homens, duas histórias parecidas. Ambos tiveram em seus caminhos o uso das drogas. E não só isso, foram marcados pela derrota, humilhação, perda. Sempre trabalhei, sempre, sempre, sempre. Como é que o senhor acabou entrando em uma das drogas? Como é que foi? Muitos anos já. Fui drogado há muitos anos. Qual foi o start? Com o que o senhor iniciou? Lá no Rio. É? É. Eu entrei na droga no Rio de Janeiro. Qual foi a droga que o senhor usou primeiro? Lá, foi em Coca-Ira. O senhor perdeu quem? Meus pais, minha mãe, meus irmãos se mataram. É muita tragédia na minha vida. Só foi mais que tragédia. Eu não tive felicidade na vida. O cara mais infeliz do mundo. O senhor tem três filhos aqui em Manaus. O senhor fala com eles constantemente? Eles sabem que o senhor vai iniciar o tratamento? Eu estava um dia feio. Eu não estava mais aguentando. É? Eu estava dormindo na rua lá no Boulevard. Eu não sabia se eu dormia ou vigiava o ladrão. de carregar o fogo que eu tinha, a minha mochila. Eu arrumei um pacote de pão, o cara ia lá e eu falava. Tá, fazia quanto tempo que o senhor não tomava um banho? Oito dias. Oito dias sem tomar banho? Oito dias. Ainda não limpou bem, não. O pé está tudo ferido ainda. Ainda não limpou bem, não. Está muito ferido, meus pais. E hoje, qual é o sentimento de o senhor buscar essa ajuda agora? Como é que o senhor está se sentindo? Não é nem a pessoa que tomou pelo menos um banho. Em troca de roupa, tu se sente pelo menos mais ser humano, né? Pelo menos mais um... O senhor está pronto para esse novo desafio? Estou, cara. Eu me levanto. Hoje é tudo ou nada? Vou me levantar. Eu me levantar. Nunca bebi, mas sempre fui uma pessoa compulsiva em droga. Mais tarde, depois, me aprofundei em cocaína. Cheguei a usar todos os tipos de drogas injetáveis, né? LSD, morfina, heroína. É uma pedra chamada cristal, que é altamente destrutivo. Estive na Colômbia usando todo tipo de droga. Tive 13 overdose de ser reanimado no hospital. E perdi muito na minha vida. Meu voo foi muito alto, mas o tom para a droga foi maior. Perdi meu primeiro casamento. Onde é que estão minhas filhas? Em Lorena, São Paulo. Depois saí para trabalhar. Sempre trabalhei, sempre estudei, mas sempre fui usuário de droga. E aqui eu casei. Quando eu cheguei em Manaus, sou casado há 12 anos com uma técnica de enfermagem que roeu muito osso. Agora nós estamos só comendo ovinho frito. Maurílio tem 63 anos e Cleomar 49. Parte desse tempo, os dois dividiram com as ruas. Roteiro parecido com os de diversos usuários de drogas. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o número de pessoas que vivem nas ruas na região do norte do país subiu de 8 mil para mais de 18 mil em 2022. Mais que o dobro. O reflexo disso é o que acontece aqui na cidade de Manaus. Nós estamos no centro da capital. Uma área de intenso comércio. Mas que ao longo dos últimos anos, começou a viver novos contrastes. Tudo por causa das drogas. É possível ver à luz do dia moradores em situação de rua se multiplicando na Praça dos Remédios. Mas a pergunta é, como eles chegaram até aqui? O que provocou essa situação de abandono? Dentre vários fatores, o fator emocional, psicológico, físico, muitas vezes, você, para fugir da dor, para fugir daquela realidade, do movimento em que você está na vida, ele encontra na droga esse deslocamento. A gente chama de mecanismo de defesa. Então, ele vai para se defender do cenário em que ele está vivendo para o mundo das drogas. Obviamente, não é a melhor alternativa. Na verdade, ficar longe de ser uma alternativa. Mas a pessoa quer fugir desse sofrimento. Então, é muito pela fuga. Imagina, um luto. Perdi alguém que era importante na minha vida. E aí, para você não ter que lidar com a perda, com esse vazio, com essa sensação, você vai para as drogas para aliviar esse sofrimento. Só que ela tem efeitos químicos. Ela tem efeito físico. Daí, você começa a entrar num processo de dependência sem que você tenha tanta consciência. Porque logo no começo, as pessoas falam, se eu quiser, eu paro. Ele pensa assim, não, isso aqui é porque eu gostei, porque eu vou ficar numa boa. E ele não se dá conta que chega um momento que ele já não consegue mais parar. Que o corpo já tem tanta dependência daqueles efeitos que por sozinho ele não vai conseguir. No próximo episódio, nós vamos acompanhar o momento de mudança na vida de Maurílio e Cleomar, que receberam uma segunda chance e resolveram retomar suas vidas. Não existe, em hipótese nenhuma, não existe, essa história de que, não, eu fumo socialmente, eu cheiro socialmente. Nesse final de semana, eu vou cheirar, eu vou fumar e segunda-feira a minha vida continua. Não, você já está viciado e não sabe. E se recuperar dela, por isso, eu digo, não prove, não experimente. Não queira, não passe nem perto. E volto a dizer, seja elegante. Ah, meu amigo, fumar maconha é um direito dele, ele quer. Só não precisa ser na onda. Ah, não, eu vou dizer à polícia. Não vai valer a pena. Você vai arrumar confusão para você. É a mesma coisa do cara que encontra alguém na escola, no colégio, fumando maconha, você vai dizer, vou dizer à diretora. Não, uma hora vão saber. Esse é o problema dele. É o problema dele. Dele. Se puder, é seu amigo de verdade. Você acha que é seu amigo? Para mim, amigo de verdade é pai e mãe. Mas já que é seu amigo, você pode até chegar e dizer, fulano, para com isso. Não vai acabar bem. A gente está vendo todos os dias, o noticiário não tem outra coisa para falar, não ser, foi assassinado por dívida com drogas, se envolveu num acidente, porque... Então, a pessoa não quer, é um direito dela. Não se mete, não te mete, deixa rolar para lá. Tá? Esse foi o primeiro episódio da série A Vida Após o Vício. As histórias de Maurílio e Cleomar. Homens que tiveram suas vidas roubadas pelas drogas. Amanhã, vocês vão ver que tem esperança sim. Vamos te mostrar oportunidades para mudar suas vidas.